Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, mundos de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, chumileves. Bom Mike, então hoje é o nosso primeiro dia de serviço, moço, você acha que a gente vai conseguir fazer tudo bem? Então moço, acho que sim, tem um camarote esperando a gente lá com todos os equipamentos, só a gente chegar e executar o trabalho. Ok, então vamos lá, Gutim, oi Gutim, tudo bem? A paz é que você está indo, você é doido, hein? Então Gutim, olha pro meu lado e você vai ver pra onde a gente está indo, aqui ó, seguinte, problemas em sua casa no geral, chame os maridos de aluguel, eles estarão sempre prontos para atender cada problema, ligue e dê teu telefone. Gutim, os maridos de aluguel que estão passando propaganda na TV, em rádio, em todos os lugares, na verdade é eu e o Mike. Sim, o maior sucesso, vai, e vocês fazem? Hum, Peck. Então Gutim, o que a gente vai fazer, o que a gente faz e o que a gente vai fazer nesse episódio é bem simples, é, eu e o Mike a gente vai resolver problemas do cotidiano em várias casas espalhadas pelo Minecraft, né Mike? Sim, a gente vai meio que consertar a encanação, energia, esse tipo de coisa bem básica, que no caso o marido faria, né? Exatamente, então é isso que a gente vai fazer hoje, Gutim, você quer participar com a gente? Já não, pode isso aí, talvez não, porque você nunca participou de nada. Não quer trabalhar, oi? Tá bom, então a gente vai. Ok, então tchau, Gutim. Tchau, Gutim, a gente vai lá. Vai, Mike, pode entrar, moço, pode entrar. Ok, Mike, vamos lá, eu tô um pouco nervoso, moço, no nosso primeiro dia, depois de um monte de propaganda, mas eu acho que a gente vai sair bem, né? Vai sair bem, eu tenho certeza disso, hein? Ok, então vamos lá. Chegamos, moço, então é essa casa? Chegamos, o primeiro chamado aqui é nessa casa, vamos entrar lá dentro pra ver o que que é. Ok, beleza, eu tô um pouco preocupado, Mike, sei lá, eu não sei se a gente tá preparado pra isso, moço. Fih, vamos tentar, vamos tentar que a gente vai conseguir. Ok, vamos lá, então. Chegada, tem uma mulher ali, pera, conversa com ela. Oi, bom dia, moça, oi, tudo bem? Aqui quem fala é Peck, Mike, da empresa, o nome da empresa é Mike mesmo. Marido de aluguel, marido de aluguel. Marido de aluguel, enfim, tudo bem, o que a gente pode ajudar, porque você chamou a gente? Olá, ainda bem que vocês chegaram, a água não está chegando na minha casa, vocês podem me ajudar, marido de aluguel? Podemos sim, moça. Ok, Mike, então o nosso primeiro problema é relacionado a... Encanamento de água, né? Encanamento de água, eu vou pegar os equipamentos, tá, moço? Pode pegar lá na caminhonete, eu vou conversar com ela aqui enquanto isso, tá? Ok, ok, vai perguntando pra ela detalhes aí sobre o ocorrido, beleza, galera, deixa eu pegar aqui as coisas. Vamos pegar aqui, então, olha aqui, tem um tanque de água, vou pegar aqui algumas chaves de fenda, alguns equipamentos. Na verdade, isso aqui nem é chave de fenda, isso aqui é meio que um... Eu não sei qual que é o nome desse equipamento, meu Deus do céu, eu tô trabalhando com isso, eu não sei o nome dessas coisas. Enfim, Mike, tá aqui as coisas, ó, vou entregar pra você, pro moço, você pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar bem nisso. Vem cá, Mike. Então, é que ela me relatou aqui, tipo, o banheiro dela não tá funcionando nada, então não tem como ela fazer as necessidades. Tá meio que quebrada aqui, inundada, ó, então a gente vai ter que consertar depois também. E a água não tá chegando nem a banheira, nem a pia dela, só no vaso. É, o vaso tem aquele ralinho de água, dá pra perceber que é bem pouquinho, né? É bem pouquinho, então a gente vai ter que consertar. Ok, eu vou te entregar os itens aqui já, Mike, pra você, pra gente poder, é, enfim, já ficar mais tranquilo, ó. E também eu tenho uns tanques de água aqui e eu acho que são os itens necessários pra gente poder fazer o conserto. Você tem uma picareta? Não, a picareta tá lá na caminhonete. Você pega lá, moço? Eu vou pegar lá, enfim, moço. Vai checando aqui o sistema de água, que se não me engano é aqui embaixo, ó. Olha que da hora. Ah, ok, esse é o canamento da rua com 92, essa aqui, beleza, é como se fosse uma viela. Ok, deixa eu ver, Mike, qual é a coisa que você me avisa pelo walkie talk, ok? Tá bom, tá bom. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos vir pra cá, alguma coisa. Caramba. Como que eu vou descobrir isso aqui tá... Como que eu vou descobrir se tem um vazamento? Eu tô chegando, eu tô chegando, já peguei a picareta, já tô descendo, eu te explico. Ok, Mike, é o seguinte, eu não entendo muito bem disso aqui, moço, foi você que fez os cursos e tudo mais. Enfim, o que eu posso dizer por aqui é que esse esgoto, ele cheira mal. Tá vendo aqui? Ah. Tá vendo essa parte aqui que vem água da rua? Então, tá vendo essa parte aqui com o medidor de água? Ele tá meio que vazio, peraí, que a gente vai ter que remover ele e colocar o cheio da água. Ah, então a parte aqui... Hum, então isso aqui é o cano que... Ah, entendi, ok, ok. Então vamos remover ele aqui pra colocar o cheio da água só pra meio que regular e levar a água pra casa dela, tá? Ok, ok, ok. Então é só fazer um troço. Então o cano tava meio que entupido? O que que tava acontecendo com o cano? Sim, agora tá meio que entupido. E eu vou colocar aqui pra meio que... Água voltar, eu acho que deve estar funcionando já, hein? Não, então se tudo funcionou, deve estar... Ah, então, moço, pôr, enchendo de água as coisas, né? Sim, deve estar enchendo agora. Tem que falar com a mulher depois pra ver se tá tudo ok. É, então vamos voltar lá pra cima e dar uma olhada, moço? Vamos lá, vamos lá. Enfim, moço, vamos lá ver, hein, se funcionou, hein? Tô com medo. Como eu sinto com medo, Mike? Você tem que ter certeza dessas coisas, moço. Ah, fi, mas enfim, primeiro dia eu não sei de nada, não. Só tô na sorte. Ai, meu Deus, eu acho que a gente tem chance de estar funcionando. Vamos lá, então. Ok, Mike, funcionou, beleza. Tá funcionando, já encheu a banheira, a pia tá enchendo. Acho que a patente deve ter um pouquinho mais de água. Ou tá a mesma coisa, ou certo, eu acho que tá... Enfim, tá funcionando. Eu acho que não precisa de tanta água assim, não. Pelo menos tava meio cheio quando a gente entrou. Né, então, vamos conversar com a moça. Então, moça, a gente consertou aqui, eu acho que tá tudo tranquilo, o trabalho tá terminado. Tudo bem, então? Tá terminado. Muito obrigado, tudo isso tá funcionando perfeitamente. Obrigado, marido do Zé Liguel. De nada, moça. De nada, enfim. Vamos lá, Mike. A gente tem muito chamado. Vamos trabalhar mais, hein? Tem que achar mais chamados, hein? Obrigado, moça, bom dia. Obrigado. O que a gente vai fazer agora, Mike? Então, tem mais dois relatos. Parece que tem uma queda de energia numa casa e uma casa abandonada pra gente limpar. Qual que você quer ir primeiro? Vamos na queda de energia. Pode ser? Então, vamos lá? Pode entrar na Hand Rover. Ok, vamos entrar na caminhonete. Vai lá, Mike, bora. Ok, Mike, chegamos, separou a caminhonete. É aqui? Para aí, moço. Pelo jeito, é aqui nessa mansão bem chique, hein? Rapaz, o cara tem uma boa vida, hein, Mike? Meu Deus do céu, esse cara deve ser mandão. Tô com medo, Mike. Normalmente, essa galera que tem mansão e tudo mais é bem exigente, né, Mike? Olha aqui os anões de agências famílias, esses chafarizos aqui, não sei o nome disso. Isso aqui é uma fonte de água pros passarinhos que tu bebeu, hein, moço? Hum, moço, tô com vergonha. Vai você na frente, hein? Tô com vergonha. Eu tomei feio hoje. Ok, vamos lá, então. Boa tarde, vou entrar. Opa, tudo bem? Vixe, Mike, oi, tudo bem? Senhor, qual é o problema? Nós somos os maridos de aluguel. Peque, Mike. Vamos ver aqui, ó. Olá, marido de aluguel. Como vocês podem ver, minha bela mansão está sem energia. Deve ter sido problema na fiação. Suba no telhado e conserte para mim, por favor. Claro, é pra já, moço. Pra já, os maridos de aluguel estão aqui pra isso. Esse menino, o que ele quer? Mãe. E aí, moço, tudo bem? Meu sonho é ser um marido de aluguel. O quê? Seu sonho é ser um marido de aluguel? Pô, que sonho é esse, hein? Que sonho é esse? É um sonho diferenciado, é um sonho diferente. Opa, senhora, tudo bem? Primeira dama, vamos falar assim. Na parte de fora da casa terá um caminho que te levará até o telhado, mas cuidado para não caírem. Pode ficar tranquilo. Mike, os equipamentos, moço. Não dá pra gente usar, sei lá, um tanque de água pra isso, não, Mike. Que nem essa chave aqui que a gente tem pra abrir cana. Toma essa redstone, projeita a problema da redstone, já que é energia. E olha só essa casa, moço, ela tá meio escura aqui. Deveria estar assim, né? Eu já tô olhando pra cima, Mike. Eu tô vendo que tem vários locais ali onde tem redstone lamp e elas não estão acesas. Então, realmente, é um problema relacionado aí com a fiação. A gente pode subir lá em cima, Mike, na parte do porão. É porão, sótão, né? Porão é de baixo, né? É sótão, né? É sótão, enfim, pelo jeito, é aqui, ó. Vamos lá, então. Só é um condomínio de mansões esse aqui. Ah, mas eu tô com vergonha. Bom, ó, Mike, eu tô vendo uma escada aqui na lateral ali, Mike. Como que a gente vai subir? Como que a gente acessa ali? Ah, Mike, como? Ah, entendi. Cuidado, hein? Cuidado, vai que... Aqui você tem que dar os pulos. Uh, quase. Hum, eu caí, eu caí, eu caí. Meu, 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 sabe o que aconteceu com o printmaking? Buga? Eu vou de novo, vou de novo. Vem, 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 vem. Opa, cheguei aí, beleza. Boa. Conseguimos. Deixa eu entrar aqui. Opa, aí deixa eu abrir. Entrei, Mike, tá bem escuro aqui, moço. Eita, Mike, tem rapto aqui. Tem rapto, pega, 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 pega o negócio do cano aqui. Pega o negócio do cano. Pega o negócio do cano. Vai pôr, boa. Ok, Mike, então esse disjuntor aqui, moço, eu acho que a gente tem que ligar esse disjuntor ao sistema de redstone ali, né? Na verdade, as lâmpadas. Pelo jeito, eu acho que os ratos comeram os fios, não faz sentido isso, não? Sim, os ratos meio que comeram os fios, então a gente vai meio que precisar repor os fios, hein, Peck? Então, vamos fazer o seguinte, Mike, ó. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem interessante. Vamos, então, ligar os fios de redstone ao disjuntor, ok? Que é essa caixa aqui com esse serviço de perigo. Cuidado, vão levar choque. E eu acho que a gente vai realmente ligar as energias, ok? Enfim, tenta ligar nessa lâmpada aqui, ó. Nessas quatro lâmpadas aqui. Ok, vamos ligar. Ó, o sistema de redstone funcionando, Mike. Olha! Boa, Mike, ligou. Ok, vamos então ligar nas outras. Eu acho que as outras agora vai ser bala, né? Vamos ver. Já liguei a primeira. Aqui a segunda foi também. A terceira também. A quarta. Eu acho que a quinta não vai ir porque a redstone não chega. Não, chegou. Chegou. Chegou? Chegou, chegou pra todos aqui. Vou meio que... Será que eu ligo isso não? Vou ligar os dois não estão juntos, não. Tem essa parte daqui também, ó. Rapaz. Aqui eu tô ligando todas aqui. Aqui já não deu, aqui já não deu, aqui já não deu. Ó, aqui eu acho que na minha deu, a minha deu. Boa! Deu, 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 deu. Aqui tem essa parte aqui do lado também, ó. Vai, já liga aí. Deixa eu já ligar aqui um sisteminha aqui, ó. Acabou minha reação. Deixa eu fazer um puxadinho aqui, ó. Eu acho que vai ligar. Ligou, beleza, Mike. Ligamos então. Agora eu acho que todas as luzes das casas estão realmente... Da casa, na verdade, tá totalmente ligada. Não tem nenhum problema. Prima, tem algum rato aqui em volta? Porque vai que ele come a reação de novo. Tem nada, né? Eu não sei. Eu vou tirar essa teia de aranha aqui só pra prevenir. Beleza. Ah, esse negócio quebra a teia de aranha? Quebra, filho. Olha, isso aqui é... Milutilidades, milutilidades. Milutilidades, isso aqui é tipo bombril, né? Olha só. É, tipo bombril, enfim. Vamos ver se tá tudo ok nos quartos. Pra ver se não tem nenhum problema. Uma luz queimada. Filme, desce aqui. Vou cair aqui, ó. Eita. É, mas não é uma casa tão alta assim. Beleza, vamos lá, então. Olha só, agora ficou bom, hein? Olha aqui. Olha, agora tá tranquilo. Realmente todas as luzes tão funcionando. Então, moço. E aí, o que você acha? Fizemos um bom trabalho? Olha aqui. Muito obrigado. Vocês são realmente muito bons. Marido de aluguel. Ô, Mike, por que a galera fala marido de aluguel? Eu não sei. Você quer ser um homem ficar chamando de marido de aluguel, hein? Chame ou se não. Enfim, Mike. Vamos lá, então. Qual que é o nosso último chamado do dia, Mike? A gente tem uma casa abandonada que a gente vai ter que me consertar ela. Vamos lá? Vamos lá, então. Bora. Beleza, Mike. Chegamos, então, na nossa próxima casa. Realmente percebi que é aquela do cantinho ali, hein, moço? Sim, tá tudo arrebentado já, hein? Pelo jeito, esse velho aqui que vai dar as informações, hein? Vamos lá, então. Então, moço. Tudo bem? O que a gente tá fazendo aqui? A gente recebeu um chamado. Nós somos o marido de aluguel Pec e Mike. Olá, Pec e Mike. Obrigado por virem. Então, o problema é que é grave. Essa casa em frente a minha está abandonada há anos. Os donos se mudaram para outra cidade e simplesmente deixaram a casa assim. Algo totalmente errado da parte deles. Realmente, né, moço? É, realmente. É errado pra fazer isso, não, hein? Né, então. Enfim, ele falou assim, ó. A ideia é a seguinte. Limpar todo o terreno da casa, que todos os vizinhos reclamam do cheiro e da má aparência que ela traz à vizinhança. Se vocês limparem a casa, eu posso pagar um valor excelente. Eu e os vizinhos que juntamos o dinheiro. Obrigado. Ok, moço. Vamos limpar a casa. Obrigado. Então, Mike, nosso objetivo é dar um tapa na casa e eu acho que pelo menos na parte exterior deixar ela tranquila. Também que tem umas vinhas caindo. Tô vendo, ele vai ter que tirar, mas enfim. Eu já preparei aqui o tesouro pra você cortar. Ah, boa. Ok, a gente também, acho que a gente vai precisar também de outro equipamento, tipo picareta, machado, você tem essas coisas aí também? Hum, eu tenho tudo aqui, filho. Tô bala. Eu só falo pegar na Dodge Run aqui. Ok, então vai lá, então pegar aí na caminhonete. Enquanto isso, já vou dando uma olhada aqui. Nossa, galera, tem muito... Mike, tem muito mato aqui em volta e tem umas placas escrito perigo. Por que isso, moço? Rapaz, eu não sei. Talvez você seja muito velha, pode ser lá, ter desabamento. Mike, tem sangue aqui, moço. Tem sangue aqui. Mentira. E tem rato, Mike. Eu acho que o sangue é dos ratos. Os ratinhos morreram. Tant de rato. Eu acho que o problema da humanidade é os ratos, hein? Olha só, o tanto de rato. Né? Olha. Rapaz, do céu. Peraí, 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 Mike. O que é o seguinte, ó? Peraí. Ai, caramba. Me grudaram na tente de aranha. Ok, moço. Eu acho que a parte interior da casa, ela precisa ser limpa. Ah. Você consegue tirar os focos de sangue, enquanto isso eu vou dar alguma olhada? Tira também essas barricadas aí pra deixar o ambiente mais limpo e o ar aqui dentro respirar e não ficar fedendo. Tá, tá, tá. Eu vou meio que pegar um pano aqui e vai tirar esses negócios, hein? Ok. Porque tá, tá, tem que tá, não tem como não. Vai, vai pegando pano aí. Bom, eu tô vendo aqui, Mike, tem outro aqui escrito perigo. Peraí, por que perigo? Vou tirar aqui. Ai, caramba, o chão, o chão. Droga. Peraí, o que aconteceu? O chão aqui. O rato, o rato, mata ele, mata ele. Caramba. Eu tô tirando sangue aqui. Nossa, vai tirando sangue até já, hein? Caramba, mas caiu os negócios aqui, você viu? Eu vi, caraca, moço. Cuidado, essa casa tá realmente muito velha, hein? Num andar inteiro foi pro chão. Tem sangue aqui em cima? Bom, eu acho que o segundo andar tá mais tranquilo em questão de sangue, hein? Eu agora não tô entendendo de onde tá vindo esses negócios aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. As plantas meio que tomaram conta da casa, né, no caso. Né, então. Perigo. Vamos ver se tem alguma outra coisa. Mike, vem cá. O que foi? Tem uma porta ali em cima, ó. Vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Será que ele leva a algum lugar? Eu não sei, hein? Tem como a gente se essa lá? É no meio do nada? Não tem, não faz sentido. Por que teria uma porta no meio do nada? Vamos tentar subir lá? Vamos, toma cuidado, Mike, é bem alto aqui. Oi, vizinho. Tamo limpando aqui. Tamo limpando aqui. Tamo no serviço, ó. Dá pra quebrar essas folhas aqui, Peck. Você quebra aqui? Quebra, quebra, quebra. O que tem dentro? Boa, boa, boa. Meu Deus! Ai, droga, mais rato. Mike, eu acho que será que é um ninho deles aqui? Mas o que é essa civilização de rato surgiu nessa casa? Né? Mike, tem mais rato aqui. Nós tô batendo com um tanque de água nele. Tô alimentando ele. Tô alimentando ele, por jeito. Mike, tem mais um atrás de você, moço. Ai, caraca. Vai, Peck. Ai, ai. Mike, caramba, tá tudo bem, moço? Tô bem, tô bem. Nossa, que rato de vagabundo, hein? Nossa, tem mais um negócio. Olha só pra onde vem, galera. Então, Mike, vamos limpar essa casa e deixar ela tranquila, Mike. Eu acho que quando a gente deixar ela arrumada, a gente já vai embora, hein, moço? Você vai embora que eu já tô cansado de mexer com esse negócio de barulho de aluguel, hein? Eu também. Enfim, eu vou começar pelo andar de baixo e começo pelo andar de cima, ok? Ok. Vamos lá, então. Mike, olha só como ficou, hein, moço? Demorou pra caramba. Tô cansado, mas tô feliz porque realmente agora a casa parece zerada, né, Mike? Rapaz, parece novinho em folha, hein? Só faltam algumas reformas ali, mas de serviço não é com a gente não, hein? Mas enfim, moço, o trabalho tá pronto, a gente já vai pra casa, cara. Muito obrigado por eu entrar em contato com os maridos de aluguel, Peck e Mike. E qualquer coisa, é só ligar novamente pra gente que a gente vem correndo pra cá, ok? Ok, enfim, moço. Vamos lá, vamos pra cá. Já tô cansado, quero descansar agora. Eu também, Mike. Então vamos pé na tábua e vambora, Mike. Enfim, galera, esse episódio de Streamlabs vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo onde eu e o Mike viramos maridos de aluguel por um dia, deixe um minuto no vídeo e confira a playlist de Streamlabs na descrição do vídeo pra ver mais episódios da Mike. Isso, meu amigo. Então é isso e até mais. Tchau. 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 Tchau.